A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos supor que eu vou morar num apartamento. Só que lá não ia ter folha pra varir. Eu não ia ter pátio. Eu não ia poder andar de pequeno, como eu faço aqui. Ia pra roça de pequeno, tranquilamente. E a vida vai indo. Cada minuto que passa, passou. Eu gosto de morar aqui. Valarra é um lugar bonito. Eu acho bonito aqui, Valarra. Nunca vou sair a outro lugar. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL COMO CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.